Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Dos nove lotes em que o projeto da obra de duplicação da BR-116 foi dividido, um deles, da construtora Sultepa, já estava totalmente paralisado. Outros cinco suspenderam o serviço no início dessa semana em razão do aumento médio de 37% dos preços do cimento asfáltico de petróleo e do asfalto diluído de petróleo, aplicado pela Petrobras às distribuidoras. Apenas o lote 3, da Ivaí Engenharia de Obras, que abrange o município de Itapes, ainda mantém a normalidade dos trabalhos. Segundo Nelson Sperb Neto, presidente do Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem do Rio Grande do Sul, os reajustes de preços do setor com o DENIT são anuais. Portanto, não será possível continuar as obras sem uma readequação dos contratos. Segundo Sperb, devido à série de aumentos dos insumos, a entidade das construtoras defende a repactuação dos contratos que passariam a ser reajustados mensalmente. Essa seria a única forma de evitar o agravamento dos desequilíbrios financeiros das empresas que estão sendo obrigadas a demitir pessoal devido à insuficiência de caixa. No Rio Grande do Sul, segundo estimativas preliminares do sindicato, pelo menos 5 mil trabalhadores do setor já foram demitidos.